Você sabe que dia que é hoje? Tiradentos Caralho Berra hein tio Você é louco Fala galera, paramos aqui no posto para abastecer Olha que nave que apareceu aqui E o legal é que o cara está vendendo essa moto Aí se alguém tiver interesse 28 28 couro está na mão Freio Brembo Ducato Não tem o que falar Quantos mil tá? 4.600 e pouco Nova, está zerado o bagulho Já vai aparecendo Monster 4.700 e... 4.700 Da hora hein Pode dar uma partida nela Outra coisa que é legal é a embreagem que é hidráulica Não é calo É deslizante Olha o jeito que ela é deslizante Olha, é da hora, mano Verdade É o ronquinho clássico do Ducati Diferente mesmo Massa, né? Massa, né? Massa, né? É rapidinho, eu juro Muito louco Agora se pegar a 8.1 Vixe Ela tem 115 CV a longa Dois cilindros também 8.2 lindros Vixe, tem tão novo pra caramba Tem moto, direção Caralho, eu não andei na 8.2 Eu andei na hiperestrada É o mesmo motor Resultado Rapaz Na Ribeirão Mas é um canhão É diferente É bonita essa moto Muito louca Ela vem com monoposto Eu tirei esses dias Porque meu namorado tava aí Monoposto Aí vem com essa bolhazinha Ela tava sem Eu fiz sem Dá pra você usar a senha Esse passa o seu WhatsApp pra mim? Posso Aí se alguém se interessar Não, na hora Eu tô precisando mesmo Beleza Então tá aí, pessoal 28 mil Leva embora essa nave aqui, ó Ah, Rodrigo Abraça Vixe, esquece a grande Falou, falou Salve, galera E aí, beleza, beleza? Olha o que temos pra hoje Duas CB Zona 500 Ó a CB Zona aí E aí, Manieri Tá com saudade da CB ou não, mano? Essa CB branca aí era do Manieri, mano Pra quem não conhece aí Vou passar o canal do Antônio Manieri Clica aí na descrição do vídeo Tá berrando, hein? Aguenta só o cano, mano E aí, Manieri É isso aí, galera Não é louco mesmo, ó Feriado de Tiradentes Seis horas da tarde, ó Seis e oito Ó nós aqui Indo pro vinte e nove, mano Dá nada Acabou ficando tarde o rolê Mas não dá nada Essa estradinha é bem legal Qualquer dia eu volto aqui A hora que tiver é mais claro Fazer um vídeo mais legalzinho Umas imagens melhor Só o asfalto aqui Que tá meio precário Mas tudo bem A estrada é da hora Na volta é capaz de tá escuro já Tá porra Pegando bichinho aqui, mano Tô com a viseira escura Aí tem que ir com ela aberta E essa hora aqui é cheia de bicho Vamos trocar as motocas? Então vamos Aí sim Cê besou na branca Quanto tempo faz cê tá com ela? Faz acho que uns três anos já Três anos já, né, cara? É, passou rápido Aí Manieri Mata a saudade aí, mano Só faltou o Manieri no rolê, né, cara? Faltou mesmo Tá com escape só o cano, ó Tá berrando mais pra porra Fala aí, Rodrigo Barulho tá animal, né? O meu escapamento estourado Foi encoberto já Fiquei até estourado Eu já pilotei essa moto Quando era preta Quando tava com o Manieri Mas era outro escape, né? Agora eu vou matar a saudade também Então vamos aí Esse é besão, mano Clássica Rolê nostálgico Rolê nostálgico Nossa escape aqui Tá o terror, hein? A embreagem da minha Tá mais baixa, tá? Cê vai estranhar um pouco Ó que lua bonita ali Vamos aí Nossa Tesão, velho Que tesão de moto Farol alto e baixa Fala alto e baixa Pisca Tudo certinho Vamos aí Vamos aí Meu Deus, cara Vamos partir O roncão aí A porra Ó Sente os pipoco Cadê o Rodrigão? Quero acelerar do lado do Rodrigo Vai Nós dois Vai De novo, de novo Errei a marcha Tomei pau já É nóis, é nóis, é nóis Desce a besão, mano Nossa, a viseira tá me trolando Se liga no painelzinho clássico Painelzinho nostálgico, mano É nóis, Diagão Ferra que eu te escuto As vacas ficam em pânico já É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis 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 Ui, o cara nem viu a lambada Ainda bem que não caiu, né, mano? Ai, caralho Você me fez da risada agora Rachei o bico agora Coisa linda esse roco aí Rachei o bico agora 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 Rachei o bico agora